Ai, 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 ai! Oh, não! Isso é um problema. Você deve estar se sentindo com o peso do mundo nos ombros, não é mesmo? Não é o peso do mundo. É o peso do Hydra. Você não ouviu? Ah, desculpa, gente. Tô decepcionando todo mundo. Eu tava preparado pro jogo, e agora eu tô um inútil. Professor, a gente vai dar um jeito de resolver isso. Exatamente. Vocês dois terão a tarefa mais difícil em campo. A tarefa do Leo. Vocês vão marcar o líquido. Leo, não é porque você vai para o banco que não precisa estar 100% focado no jogo. Claro, professor. Primeiro comida de dieta. E agora? Ah, cachorro quente. Eu morro de vergonha. Aí, o mestre Kuka. E aí, já está funcionando? Eu sou Jack Cookstone. Cozinho para reis, não para plebeus. Ah, deixa disso. O jogo já vai começar e eu tenho que comer alguma coisa. Ah, qualquer coisa serve. Prepare-se para o melhor banquete gourmet de suas vidas. Dia de jogo no estádio flutuante. Ah, nossa. É hoje, Brenda. O Leo contra o Líquido. A Batalha dos Velocistas. Ah, acho que não, Mac. Oh, mas qual é do professor? Ele deixou o jogador mais veloz no banco. Mas, mas, por que... E começa o jogo. Será que o Super Strikers consegue conter o líquido sem o Leo Paísca? O Shakes parte para a marcação do líquido. Mas nem precisa do radar para a gente saber que ele não é rápido o suficiente. É muito triste, Brenda. Muito. Agora é o Norse marcando o líquido. O professor não dá folga para o Hydra. E o líquido está avançando para o gol. Vai ser desarmado em cima da hora com o carrinho do Norse. Bom começo para os Super Strikers. Os Shakes e o Norse estão dificultando a vida do líquido. Eu não sei se eu vou conseguir aguentar os 90 minutos. Talvez a gente não precise. Vem comigo. Preparem-se para deliciar suas papilhas constetíveis. Você não faz cachorro quente? Vocês disseram que comeriam qualquer coisa. É, mas é um jogo de futebol, cara. Você tem que fazer cachorro quente. Cachorro quente é para os Super Strikers. Se eu der para vocês, o que é que eles vão comer? É, dois cachorros quentes ainda no capricho. Quase no meio do segundo tempo e ainda não temos nem sinal do Léo Faísca. Nossa, líquido, você é muito rápido. Você não sabia, é? Pena que não vai ter a chance de provar que é o mais veloz. Hã? Afinal, o Léo derrotou você no Campo Subaquaque. Ah, qual é? Eu entreguei aquele jogo porque eu quis. Pode crer, claro que foi, cara. Em qualquer disputa de verdade, eu ganho do Léo Faísca. Ah, é? Prova. Saquei. Quer que eu entregue a chave? Mas não vai rolar. Aqui não é uma questão de orgulho. Mas de pontos. Gol! A estratégia dois contra um dos Super Strikers fracassou. E aí vem o líquido erguendo a camisa como sempre. Ah, ou não. Como é que eu tiro o cinto? Com o meu amuleto da sorte aqui. Professor, a comemoração que o líquido sempre faz, dessa vez ele não fez. E daí? Fala sério? Me põe em campo que eu descubro. Você consegue chegar perto do líquido com esse cinto? Eu preciso de apenas uma chance. Olha o cachorro quente! Quem é que vai querer? Olha aí, eu quero dois. O cachorro quente, me dá! Eu quero! Me dá o cachorro quente! Me dá! Valeu, cara! Vamos lá que tem alguma coisa acontecendo. É, tudo bem. Forra daqui, comida é ruim. Contem para os seus amigos! Substituição no Super Storkers! Finalmente! O Léo Faísque está muito lento! Uma chance! Uau! O Léo Faísque está dando tudo de si! Mas não conseguiu. Essa é a prova que o seu amuleto não funciona, meu irmãozinho. Devia se preocupar com o seu próprio amuleto. O quê? O Léo estava usando um cinto de pesos? Isso quer dizer... Acha que o treino na água te deixa mais veloz? Isso não é nada perto do treino com cinto de pesos. O Líquido chuta! E o Grande Bom não alcança! O quê? Parece que agora a maré virou. E aí, cara? Você não ganha do Léo Faísque em qualquer situação? O Léo conseguiu se superar! Mas o Líquido continua colado, Mac! Não! O ponta do Super Strike está supersônico! 48 quilômetros por hora! Gols incríveis do Léo Faísque! Se piscar, você nem vê. Mas o time depende de todos vocês para levar... Oi, Líquido! Viu? O meu amuleto da sorte, ele sempre funciona! Aí, você acha que se eu beijar essa coisa, eu vou ter mais sorte? Parabéns, Léo Faísque. O plano deu certo. Bom, a menos que eu esteja errado, está na hora de comer um monte de cachorro quente! Uhul! É isso aí, valeu! Deixa eu lá! Aqui, cachorro quente! O melhor cachorro quente do mundo! Espera aí! Não é o nosso banquete de comemoração? Nossa, deve ser uma delícia! Jack, o que está acontecendo aqui? Eu estou dando as pessoas o que elas querem. Elas querem cachorro quente. Mas, o que é que a gente vai comer? Finalmente, um banquete de cinco estrelas próprio para os reis da Superliga. Bon apetite, Superstrikers! Caramba, mas que fresco! Bom, pessoal, eu sendo mais refinado que vocês, eu adoro comida gourmet. Paracóis e ovas de peixe? Professor, cadê o Leo, o Shakes e o Norse? E eu iria deixar que eles participassem do banquete depois do que aprontaram? Que pena! Coitados! Aí, arrebentou, Leo! Como conseguiu? Eles acabaram tão rápido? Não tão rápido quanto eu! Coitado! E aí, arrebentou, Gabriel! Superstrikers! Superstrikers! Superstrikers!